o pessoal vão voltar aqui o que eu vou fazer o seguinte é então já coloquei aqui ó basicamente a minha saída né que só fazer o seguinte aqui ó lembrando aquele cara eu passei ele ele tava basicamente aqui em centro do outro encontrou z aqui eu tinha um com o atributo class aqui eu limpei aí o nem me deixei vazio então vou deixar assim mesmo com esse mesmo jeito assim tá é a é que vai ficar com o nome vazio se o sucesso e aqui o sucesso vou colocar para download mesmo tá se você se for download então os cursos para download é basicamente a gente não vai quase nem abrir essa página só vai fazer o download do arquivo mas para frente eu dou um jeito de implementar de um jeito que que corre para fazer mas aí pra isso a gente tem que implementar um pouco mais lá a nossa é aqui eu vou colocar o seguinte vou colocar barra barra ponto foto jpg toma cuidado para colocar jsp então vou deixar esse caminho tá dá um local onde eu quero que ele acha esse arquivo tá lógico eu tô colocando hard code aqui né mas é um é só um exemplo básico tá não é um exemplo sofisticado depois disso eu vou eu vou dar um start aqui a gente pode aprimorar utilizando eu vou fazer o download aqui no meu meu browser a gente pode sofisticado sofisticado um pouco mais utilizando um java mesmo então colocar aqui exercício de download eu vou dar um entra né ele já faz download direto aqui tá basicamente isso é o mesmo arquivo que eu tinha colocado lá dentro tá o que que eu fiz aqui é aqui no trânsito tá só pra lembrar eu tinha colocado a action o nem download nem sei se isso aqui se isso aqui ele aceita também se aceitar um só por via das dúvidas vamos fazer aqui caso você não tenha feito a modificação então colocar aqui tá e eu vou dar um flash aqui nos exercícios beleza clicar aqui ele manda pra pra página de download aqui eu tenho jp jpg então aqui acho que aqui ele não faz o novo então meu camarada aqui do 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 deixa eu tentar fazer aqui eu fiz a modificação é aí não faz o download pessoal tá fica só o arquivo que sentado aqui nem apresenta porque não é imagem então a gente podia modificar a regra né colocar esse download um exemplo é desculpa deixou só me ajeitar aqui você tá fazendo barulho bastante mas eu tô mexendo aqui na mesa então um exemplo a gente podia fazer diferente não fazer de uma forma que só que aquele tá dando no ponte é certo e acho que é justamente essa modificação então se eu tivesse deixado da forma que estava antigamente é só que se eu tivesse se a gente tivesse deixado assim a gente não conseguiu fazer o download do arquivo tá eu vou tirar isso aqui tá até aqui assim é algumas coisas que eu vou pegando do do desse conteúdo desse material que eu fiz pra fazer o curso né ela tá de um jeito e aí né eu 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 que acabo aqui sofrendo mais um impacto porque eu tenho que achar a solução de algumas coisas que não funciona porque exemplo alguns exemplos que tem né que eu peguei para formalizar todo o curso são alguns exemplos da web né então pra deixar tudo no lugar só para um curso de estrangeira e que que acontece acontece que nem nem todo nem todo o tutorial que a gente pega tá certo então você tem que né só que você tem que ser persistente você tem que insistir é bom insistir vou vai dar certo vai vai funcionar tem que funcionar se não funcionar meu passa pra próxima etapa né e refresca a cabeça depois volta a tentar mais um pouquinho então foi essa foi a maneira que eu eu achei de de fazer né o certo seria deixar que o parâmetro né e o clássico tá pra mapear é mas pelo visto num num não deu muito certo então por isso que eu até falei assim na aula passada pela não na na próxima aula a gente ainda vai implementar mais algumas coisas que ele surgiu essa essa incerteza entendeu tá mas tem que tem forma de fazer tudo né sempre tem uma forma de fazer uma delas pessoal fica ligeiro seguinte se aconteceu com você tem problema de permissão né aí você aí cabe a você né colocar que é uma conta no seu computador atribui uma senha data da todo todo concede todas as permissões como administrador e aí ele não vai ter problema de permissão por diretório tá só não esquece uma coisa que você tem que ler o arquivo certo e arquivo dele deve existir se eu tivesse se eu não tivesse atribuído aqui ó a tag action do download quer ver se aqui não tivesse colocado o nome do arquivo tá ele simplesmente aparecer aqui a mensagem pra mim se eu tirar aqui ó eu vou colocar duas barras pra ver se eu colocar só pasta é basicamente isso que isso aqui que vai aparecer ó então stop então vou estar tá ele dá um erro certo e ele fala ele fala o seguinte acesso negado né acesso negado tá mas simplesmente porque eu quero pegar um diretório para fazer download de um diretório né e aqui embaixo tá então vamos entender entender como é que as coisas tá primeiro aqui ele dá acesso negado certo e aqui embaixo ele fala o seguinte que o nome não é igual você é no java eu não pode encontrar o input stream daquele cara que você informou certo tá aqui que cara do parâmetro nem vamos ver quem é esse cara aqui tá então parâmetro nem deixa eu só baixar aqui em relação a essa action acho que é input name né não é parâmetro é parâmetro nem parâmetro nem input name tá então o arquivo ele não pode encontrar o arquivo né e se eu colocasse aqui acho que se eu colocasse aqui o nome da pasta vamos fazer um teste vamos colocar imagens só fazer teste não sei se vai funcionar tá então colocar aqui imagens ok control s agora vou dar um restart vou voltar executor mesmo assim mas isso 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 dá isso é pelo seguinte motivo porque a gente a gente não tem nem permissão tá de de mover ou de buscar diretório diretamente assim tá então deixa eu voltar aqui imagens só pra só pra só aí aqui vou deixar o meu meu foto.jpg beleza toma cuidado aí pra não eu mesmo coloquei umas dez vezes jsp a extensão da foto como jsp e aí a confusão tava tava armada tá então aguardo vocês aí no próximo vídeo tá então download vamos lá no teste né nas nossas tarefas então basicamente download aqui já foi tá só falta de lojinho tá o template né e também o framework que a gente precisa ver tá banco de dados banco de dados banco de dados tá interceptors tá então a gente ainda tem algumas coisinhas pra ver aqui tá e mais fora isso mais algumas coisinhas mas assim eu vou tentar resumir o máximo possível agora pessoal pra gente pegar esses erros e encerrar esse curso aqui que né também eu eu basicamente como tutor do curso eu tô já tô esgotado né tá então aguardo vocês aí no próximo vídeo tá